Este é o último, Hendrik. Aqui eu quero deixar bem claro o que é direito, o que é contrato de federativo, formação e profissional. O Hendrik, ele tinha 13 anos, quando nós fizemos o primeiro contrato, ele era federado no Palmeiras. O contrato federativo é que no final do ano inspira, não vale nada. No contrato de formação, nós fizemos dele com o Palmeiras, que foi uma briga, mas nós colocamos alguns detalhes nesse contrato de formação, que agora, há dois meses atrás, foram validados. Primeiro item, eu pedi para o Palmeiras, para o João Paulo, que é o gerente da base. O Hendrik quer 30% dos direitos econômicos, para ele. Aí o João Paulo, você está louco, nós não estamos aqui para ninguém da base, nada. Ele está bom. Não vai dar? Eu vou tirá-lo daqui. Ele não acreditou. Eu fui falar com o Corinthians e com o Ney, e também lá no São Paulo, com o Pedro Esmania, e ele estava com problema de ética. Lá não podemos ficar com o Hendrik, porque nós estamos ferindo o conselho de ética, que não vale p*** nenhuma, mas ele achava que valia. E o outro item era o contrato de três anos. O que tem que fazer? Quando tiver 16, tem que fazer. Mas, normalmente, eles pegam formação e estendem. Então, poderia fazer com 17. Ele perderia um ano. E também, pusemos uma multa, já estipulada, de 30 milhões de euros, que eu não queria muito, porque, para não atrapalhar, o que viesse seria lucro. E o salário dele, de um garoto que tinha 13 anos, ganhando 18 mil reais, eu considerava muito bom. Eu considero bom. Somente o Neymar ganhava um pouco mais com essa idade. E agora fizemos o contrato dele, o profissional dele, recentemente. E ele, colocamos uma multa de 60, porque ele recebeu uma luva, uma luva na mão. Um valor muito bom, mas muitíssimo bom, que nenhum jogador brasileiro nessa idade de 16 anos recebe. Um salário também fantástico. E parece que sábado agora ele estreia, tá? A única coisa ruim é que eu queria que o Abel o levasse para Abu Dhabi, para o Mundial. Eu dei uma entrevista para ele, a Júnior, e falei que achava que devia levá-lo. Que ele tinha condições, pôr ele no banco para interar. Como podia? Se ele não podia jogar o Paulista, porque ele não era profissional, mas podia levá-lo, que a lei permite que um jogador que esteja registrado no clube possa jogar o Mundial entre clubes. E o Abel, numa entrevista, disse, não, não vou levá-lo, ele tem que ir para a Disney. Aí nós levamos para a Euro Disney. Só que lá na Euro Disney ele conheceu, em Paris, o PSG, ele conheceu em Madrid, Real Madrid, em Milão, o Milan, o Inter. E os clubes estão todos babando por ele, babando, ligando direto. Ele tem um contrato agora de três anos com o Palmeiras, ele não sai do Palmeiras até fazer 18, isso é lei, não sai. Porém, eu acredito que ele vai jogar logo e, infelizmente, ele não vai poder ver o Palmeiras ter o primeiro Mundial, porque é o sonho dele.